Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 6 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, mas primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre está deixando o like no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda, deixa o like aí Porque o like é de graça e incentivo a estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, aqui é o seguinte, o que você vai ter que fazer? Vou estar mostrando aqui o item, ó, o item tá aqui pra pegar ele 2 mil pontos Se for a primeira vez que você tá jogando esse jogo, você vai ter que fazer a caça ao tesouro São 10 itens, galera, é fácil, você vai andar pelo mapa, vai ter os itens grandes, é grande, brilhando assim, bem grandão Entendeu? Você vai entrar aqui e vai ficar olhando, beleza? E vai achar eles, galera, isso tá tudo por aqui, ó, tá por aqui no meio das árvores, tá tudo aqui no mapa Ou então ele tá aqui, ó, cadê? Tem uma parte que eles aparecem na montanha Aqui ele aparece, ó, aparece tudo por aqui, ali no lago E tem uma parte que ele aparece, ah, lá em cima também, galera, ó, lá em cima Eles aparecem lá Então, se você não fez, mas se você já fez, é só você entrar aqui e fazer a missão aqui pra você tá ganhando pontos, beleza? Ó, eles aparecem ali também, ó, ali em cima, naquelas casinhas lá, aqueles inguru, beleza? É tudo por aqui assim, em volta do mapa, é só você dar um rolê aí, você vai ver eles brilhando Umas coisas grandes, vai ter boneco de neve, vai ter caixa lá Vai ter umas coisas, é os presentes, você tem que achar 10 presentes, beleza? Então, galera, eu vou deixar o link do vídeo aí, dos presentes aí, pra vocês verem como que faz pra tá pegando Vou deixar na descrição desse vídeo aqui Você concluiu essa missão? Aí sim você vai vir pra missão aqui, que é pra ganhar ponto Que é aqui, você vai tá entrando aqui, ó, pegar um carrinho E aqui é uma corridinha, galera, você tem que fazer ela até o final Porque só vai contabilizar seus pontos no final, tá vendo que eu tô com 300 aqui? Então, vocês pegam essa sacola, tudo Quando você finalizar a corrida, galera, aí vai contabilizar os seus pontos, quantos pontos você ganhou Tá vendo, ó, tô pegando aqui, beleza? Você vai catando a sacola e no final você finaliza, você vai ganhar uns pontos Vai tá aparecendo quantos pontos você ganhou Beleza? Então é isso, galera, que vocês tem que fazer Aí, finalizou, ela vai continuar Aí você decide se quer continuar ou sair Aí, se você quiser sair, você aperta sair Eu vou sair aqui, galera Aí sair, se você juntar 2 mil pontos, é só você vir aqui Clicar aqui e tá resgatando, beleza? Eu não tenho ponto, então apareceu isso Mas é isso que você tem que fazer E ainda tem esse item aqui, ó Ou esse cabelo ainda, e vai chegar esse cabelo já E esses outros itens aqui em breve, beleza? Esse foi o item que chegou hoje Então é isso, galera, que você tem que fazer Pega os 10 presentes Depois que você pegar os 10 presentes Você vem aqui, aí começa a fazer essa missão Pra tá ganhando ponto, essa corridinha aí É fácil, é só você ficar fazendo, fazendo Que você vai juntar os pontos Juntou 2 mil, você vai clicar aqui na loja E vai tá resgatando o seu item aqui Beleza? E se você não resgatou o cabelo, não dá pra você resgatar Certo? Vou tá deixando todos os links aí, galera Da descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau Tchau Tchau